Mais ou menos, a cirurgia de catarata tem como objetivo devolver a transparência para a lente dentro dos nossos olhos. Essa lente chama cristalino, com a idade ela deixa de ser transparente e essa é a catarata propriamente dita. Quando a gente remove a lente natural do olho do paciente, a gente coloca uma lente intraocular. Essa lente tem o valor pré-calculado e tem como objetivo corrigir a necessidade de óculos do paciente. Então, se o paciente tem muita miopia ou hipermetropia e até alguns tipos de astigmatismo, a gente pode colocar uma lente intraocular que corrige esse grau. Dessa maneira, deixando o paciente quase independente do óculos para longe. O problema é manter a visão boa para longe e para perto. Para isso, existe um tipo especial de lente que é colocado dentro do olho, que chama lente intraocular multifocal. É uma maravilha da medicina moderna, mas deixa o paciente independente do óculos em quase todas as situações, mas nunca dá visão 100%. Por que isso é importante ser explicado? Às vezes, o paciente fala assim, puxa Rubens, eu ouvi falar que a lente intraocular multifocal é a mais moderna. Nem sempre o mais moderno é o melhor para a gente. Quando o paciente é muito crítico, perfil de engenheiro ou uma pessoa muito meticulosa, que tem muita atividade intelectual, como regra, a gente não recomenda essa lente. Por quê? Apesar do paciente ficar independente do óculos para a leitura, como eu mencionei antes, a visão não fica uma Brastemp, não fica 100%. Para os pacientes que querem uma visão excelente e para outros tipos de paciente, por exemplo, quem trabalha num ambiente escuro, como um radiologista, ou quem dirige muito à noite porque gosta de viajar ou é motorista profissional, essa lente intraocular não é a melhor opção. É fundamental que você converse com o seu médico e entenda, no teu caso, quão importante é ficar livre do óculos versus quanto você faz questão de ter a melhor visão possível, mesmo que precise de óculos em algumas situações. Além da lente intraocular multifocal, existem outras estratégias para tentar te deixar o mais independente possível do óculos sem prejudicar a visão de detalhe, como a gente conversou. Uma dessas estratégias chama monovisão. A gente coloca um grau de lente em cada olho, dessa maneira você consegue ler um cardápio, consegue dirigir automóvel, mas no momento que precisa da visão de 100%, você veste um óculos por cima dos olhos operados e vai ter a visão 4K, como a gente fala hoje. Então, a cirurgia de catarata, além de melhorar a visão porque devolve a transparência para o olho, também permite corrigir o grau dos óculos. E essas diferentes estratégias podem ajudar a minimizar a tua necessidade de óculos, tanto para longe quanto para perto. Claro que esse vídeo fala em termos gerais. Se a pessoa tem alguma doença no olho ou algumas alterações no formato do olho, uma ou outra lente podem ser mais indicadas. Por isso que é fundamental que você tenha essas informações para conversar com o seu oftalmologista, perguntar para ele as vantagens e desvantagens e, dessa maneira, garantir que a lente certa vai ser colocada dentro do teu olho. Então, garanta que a lente certa está sendo colocada dentro do teu olho e ninguém melhor do que o teu médico oftalmologista para te explicar e garantir que vocês estão escolhendo o caminho certo a seguir. Música Música